o que eu vou ter que fazer o seguinte eu tenho que pegar um outro caminhão aqui que esse aqui tá danificado tá bugado velho doideira né pegar aqui vou testar um dos caminhos novos que eu comprei aqui eu comprei ó comprei umas 10 Scania comprei uns 10 Renault daqui lá também comprei 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 uns cobritos pra caramba que eu fiz deixa eu ver se eu acho aqui ó te mostra é maneiro se o caminhão rodar as frotas rodassem no trânsito é exato esse é legal demais tá faltando aí a frota sua rodar no trânsito pois é ué eu comprei uns caminhão que dá aqui ó também foi legal e se botava sua cor lá o esquema lá e aí você viu os seus caminhão rodar né você vai ver aqui os que eu fiz com o brito pra caramba eu acho que eu acho aqui e aqui os da Iveco que tá chegando piada do porto aqui ó que tá fiz uns da Iveco também vai ficar só aparecer água a briga moleque eu fiz um da Iveco aqui que você vai ver que a gente ficou massa vamos lá vamos testar o da Iveco E aqui é um eixo simples, a mulher puxou, velho, ficou bonito. E aqui é um eixo simples, a mulher puxou. Rapaz, você tem que ver que o meu foi um show, velho. Vamos pro show, velho. Olha só, eu acho um par dessas setas aqui que é lerda demais, velho. Não é igual o do Mercedão, da Scania também é bom, da Volvo também é legal. Agora esse aqui dá... Não vai dizer esse negócio de o caminhão ficar tipo igual mola, velho. Aqui, você viu pra um lado que é igual mola, ó. É... Não podia tirar as quintas aí, ó. Chegando aqui no porto de Amistad, ó. Ó, vai bater aqui, ó. Pelo acostamento, ó. Pilo de fuga nos caminhões. Deu ruim. Mapa. Que isso escapou. Escapou. Que louco, joia. Vamos ir pro mapa, ver o que que tem de bom aqui no mapa. No Napa, eu falo. Ah, tem um... tem um ônibusinho da França aqui. Deixa eu ver aqui, botar um... Ah, mas pra botar tudo, eu tenho que injetar lá. Eu tenho tudo preguiça de reduzir o caminhão. Ah, já devemos estar chegando no porto. O que é seu pássaro com a cara aqui? O menhãozinho tá invocado, velho. Ah, não, não quero cair ela pra cima, não, velho. O que é seu pássaro com a cara aqui? Ah, vamos chegando aqui em Rotendã. Vamo lá. Vê se tem mercado pra nós. Ah, aí, ó. Supercovo. Vou pegar um aqui, ó. Ah, mas deixa eu ver. Mas o pior que ela não tá aqui nessa cidade. Pô, na cidade não tem. Ou tem, deixa eu ver. Tem Casbahia. Casbahia. Casbahia tem... Casbahia tem envelhecido o baú. É, tô vendo. Tem Casbahia e um tal de... Rapaz, tem uma rosa aqui que eu não sei o que é isso, não. Ela usa rosa pra ser pipoca daquelas pipoca doce. Pipoca rosa. Não, doce. Pipoca cor rosa, um pacotinho. Tem? Ué. É, ué. Você não fez essa, não? Pipoca doce, não fiz, não. Mas já tá aqui aquelas pipoca que você compra nos trânsitos, que as pipoca doce lá, tipo lua. Ah, deve ser o... Agora da textura aí que deu ruim aí. Pipoca de lua, não tem as pipoca doce? Sei que tem um pacote rosa. Isso, esse mesmo. Tem nome? Ah, não dá pra enxergar a gente, não. Tá muito pequeno. Não é meu, não. Será? Ah lá. Tô achando um baú lá do Lucas Firmino e do Pets. Hum. Não lembro onde que é esses caras bainha aqui. Ah, esses caras bainha aqui. Ah, esses caras bainha pertinho, ó. Tá correndo mais que eu. Vou levar, vou pegar esses caras bainha aqui. Pets e o Lucas. Tão tomo correndo com o carro na rabia. Agora eu tenho que tirar esse molde aqui, cara. Vou usar o Mercedes lá, ó. Vou jogar o caminhão na frente e acho que eu queria tirar a foto. Ui, tá escuro, velho. Ah. É, tá bom então. A gente vai usar o auto aí que você enxerga tudo. Tá usando o Firmino e do Pets. Olha aí. Olha lá. O Lucas Firmino de óculos. Espera aí, parceiro. O que sou? Baú da Mercedes na Renault. Que história é essa? Um cavalinho da Renault carregando. Ah, não, velho. Achei eles. Achei eles. Agora eles vão tirar a foto. Vou dar um transporte pra Caso Bahia aqui. Ainda não peguei o baúzão. Ela tá buzinando ali. Deve ser o... Deve ser o Firmino. Caraca, eu bati na carne. Ela veio pegar mole. Deu uma cacetada lá no Caso Bahia. De jeito o cara vai na loucura lá. Vou tirar uma foto aqui pra lá. Os baús das equipes indo pra Malásia. Isso, exatamente. Acabou de ser flagrado aqui agora. Rapaz, na carreira ficou muito bonito, velho. Esse caminhão que eu fiz aqui. Ele é um caminhão simples, velho. Da Iveco. Que eu não gosto da Iveco. Acho que é um pouco quadrado. Quadrado. Mas esse aqui que eu fiz na Iveco. Ficou doido. Pra poder fazer o vídeo aqui dos carrinhos. Vou mandar aqui. Esse aqui ficou bonito demais, velho. Se apertar o F9, o caminhão desprenda aqui. Como assim? Ela. Caminhão. O caminhão desprenda aqui. Ué. Ela. O que que é isso? Parece que tá quebrado os eixos agora. Tá esquisito, mano. Virou um engarrafamento, né? Ah, engarrou lá naquela parada. Nossa, cara. Fiquei apaixonado pelo caminhão agora. É, eu vou ter que sair daqui, velho. Agarrou lá no limite da pista. Como assim? Nossa, velho. Ficou lindo. Daqui eu vou ter que fazer um baú pro Arthur Prestes. Aí, ó. Não, mas ficou lindo. Mas ficou lindo. Vou chamar assistência técnica. É mole. Ah, não. O caminhão agarrou lá. Ficou lindo demais isso aqui, cara. O caminhãozinho da IVEC ficou muito lindo. O amarelo? Não, eu digo, é. Não, mas eu falo o cavalinho que eu fiz. Se combinou com a... Ah, o cavalinho amarelo que você fez? É, não. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Preto com o amarelo. Não tem aí que eu faço agora? Ah, tá o preto com o amarelo? É. Igual eu faço. Igual a necessidade lá, tá? Ah, então. Estou com ele também. Rapaz, não, não. Mas o amarelo é aquele preto e amarelo. Não é aquele colorido que eu tinha feito, não. Ah, tá. É que eu fiz um... Eu peguei um IVEC. Os preto, amarelo e vermelho. Isso. Aquele lá que você está pontudo, né? Estou testando aquele de gás, não tem? Aqueles traços retos. Ah, tá. Aquele que a linha usa é aquele que a gente usava. Eu sei qual é aquele amarelo e vermelho ali. Bom, fala assim. O modelo do caminhão que eu peguei, da IVEC, é o top de linha, entende? Só que ele é um eixo só. Ele é tipo, ele é touco. Ele não é trucado, não. Cara, se você ver do jeito que eu deixei o caminhão. Ficou lindo demais. Nem eu acreditei. De madrugada, mas quase que até coisa, né? Mais de novo. Eu mandei um print aí, ó. Pra você ver. Se você não deve estar fora. Um print pra nós, né? Tá aí, Nando Squad. Um print. Mandei uns prints aí. Ficou lindo o caminhão, velho. Lindo, lindo, lindo. Ficou muito bonito. Olha o ônibus lá atrás, ó. Bonito. Só no som do funk, minha loudmeão. Não entendi quem tá buzinando no caminhão. Não tem buzina não, né? Tem que fazer mais cavalinho, cara. Ah, diferente. Tem que dar trabalho fazer. É diferente a buzina. Olha os baús aí, muito bonitos os ônibus, cara. Viu, eu te mandei, ó. Viu? Você viu como ficou? Lindo. Ah, vi não. Nossa, tá no disco. Olha que lindo. Eu botei aquela... Eu vou parar aqui na beira de estrada e vejo. Eu ganhei aquela grade, entende? Quando você chegar ao nível 30, você ganha uma grade frontal muito bonita. Toda design real. Tem que saber encaixar as peças. E aí fica bonito. É, exato. Vai ver. Encaixei uma grade frontal. Eu tô no Scania aqui agora. Vai ver como é que ficou o Iveco aí, velho. Vou voltar pro voo. Você vai ver como é que ficou aí o Iveco. O Ivecozão. Eu andei no Mercedes, agora tô andando no Scania. O Ivecozão ficou show, velho. Esse novo Ivecozão é bonito demais, velho. Ficou bonito. Aí tu vai ver a grade frontal. Ela é arrojada, era toda cheia de... Ela faz um V, tipo um Vzão, assim ó. Bonito, velho. Show de bola, velho. Combinou com o Ivecozão, essa grade. Ele é um eixo só, sabe? Ficou lindo demais, cara. Combinou. Vai ver. Deixa eu dar uma foto aqui com ele na pista. Olha lá, tá vendo aquelas placas lá? Eu tô vendo aqui pra esse direito aqui, ó. Aí tem umas placas lá, ó. Aeroporto. Pra lá. Tem? Aí bota aí embaixo assim, é... Bota aí embaixo assim, é... Sede e F1 de Gol. Pra lá. Ou então, empresas F1 de Gol. Pra cá. A seta. É legal pra caramba. O negócio é achar essas placas, né? Porque é muita coisa, né? Aí ficou show, cara. Foi muito toque a minha onda. Muito show. Tá, gente. Não motivou o que eu parar aqui. Baú dos super focos. Tá naquele tanque de gasolina aqui. Verdão. Olha a foto da galera aqui no baú, ó. Porra, na minha foto, ficou o negócio da gente. Ahn. A minha foto, aqui. Olha a foto de pedido. O que é agora? Qual que é o porto aqui, né? Você vai ver aí, como é que foi linda. Eu vou ver a foto de como é que foi lindo o caminhão, velho. Eu tenho que ir para Fred Stroll. Eu tenho que ir para Fred Stroll. Eu achei que a... como é que fala? Que o Iveco não ia dar certo nunca em nada. Ficou lindo o caminhão, lindo, lindo, lindo. Coloquei as porcas cromadas até, as rodas. Ah, esse sim. As porcas cromadas? Agora a gente vai dar. Ficou lindo o caminhão. Oxi, achei lá. F1 de gol carregando boi. Ah, viu? Está lá carregando boi lá. Tem um monte também, parece direto. Tem fazenda agora também? Agora os ônibus estão show. Um mais bonito que o outro. Sabe o que eu acho que o pai aqui no jogo está achando, velho? Porque tem uns caminhões que passam com aquela sombra, velho. Na pista, não está aí? Tipo uma sombra envolvendo o caminhão. Que porra é aquela mesmo? Olha lá, é uma sombra envolvendo todo o caminhão. Uma sombra quadrada. Ué. Olha lá, aí passa o caminhão com essa sombra. Quem é não? Quem é esse não? Olha lá, o caminhão passa, aí a sombra acompanha aí numa sombra. Doideira é essa? Fica quadrada? É, uma sombra quadrada, um caminhão todo. Então? Não, mas isso é só... Alguma coisa na hora de reconhecer a textura? Não, mas isso é no... Isso é no normal, não é nosso não. Ah, tá. Isso é alguma coisa do jogo. Olha, os ônibus não tem isso, olha. Os ônibus é bonito demais, vai embora os ônibus. Deixa eu fechar aqui o caminhão desse. Mais 280 quilômetros pra terminar. Parar no meio da pista aqui, dos dois itis da pista eu fechei. Agora tu vai ver, neguinho, buzinando a banda. Olha lá. Pô, velho, essa seta desse veca é feia, velho, que é muito lerda, é muito lenta. Por que você faz pra aumentar a cidinha desse, velho? Ah, ela certa lenta demais. Ah, mas isso é rapaz. Vou, vou, tô gravando aqui, você vai ver depois, La França, como é que é. Tá bom, deixa eu ir embora, então. Deixa eu encarar. Pô, cara, esse veca aqui é lindo, pô. É bonito demais, velho. Socar a velocidade aqui no caminhãozinho. E o veca aqui não anda, velho. Vou entrar em outra opção. Olha lá, passou o outro, acho que é você que passou lá, hein. Sua foto é bem granona lá. Baú preto. Baú preto é o Firmino e o Ederson. Ah, só tinha uma foto com você com boné lá de óculos. Ah, mas amanhã tem vídeo. Ah, acho que vai ser difícil, mãe. De... Ah, esse aqui. Ah, esse aqui, esse aqui. Ah, o outro dia, você vai rolar aqui, todo dia você vai rolar. Ah, é, aí você vai vendo o celular. Vou ver, vou ver. O celular. É do Flight. É. Puta, ó. Ó, ó. Vou ver o cuzão aqui anda, menina. Vai, cacetada. Puta. Bate aqui, porque esse molde aqui é muito demais. Esse negócio de... O caminhão, você puxa pra um lado, ele incline, assim, igual bola maluca. Bom, da Inglaterra, ele lá no finalzinho, lá em cima. É aquela parte lá de... Não é mancha, assim, não? Como é que chama? É, é bonito, lá na cima. Ficou um pouco lá. De uma vez só. Só uma vez, acho. Ai. Segura. Nossa, vai parar não. Ai. Cacetada, velho. Pô, muito difícil, velho, andar aqui. Pô, andar com esse caminhão é difícil demais, cara. Porque é um eixo só, você não tem muito controle. Pô, andar com esse caminhão é difícil, velho, andar aqui, 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 velho, andar aqui É, se elas vão aqui, se ela calma. Legal, talvez chave mais não. O caminhão está bonito. Olha aí, Marcão, o caminhão top aí, Marcão. Bonito demais o caminhão. Casas Bahia! Olha, esse caminhão que quando você vai para bater, ele avisa um sinal, um alerta. Dentro da cabine. Tipo, você está saindo fora da pista, ou ele recoloca na pista, então te avisa aqui. Agora, para entrar ali, né? Cê passa de vontade. Tchau. 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 É, tem que ficar na varanda, senão se não for na varanda, não vai, quer cair Parou? Pode ser, é Tô chegando na cidade aqui, cidade bonita, hein Ah, eu tô jogando em Lily Não, vou trocar de caminhão só por causa dessa seta aqui, velho Tô chegando em Lily, cuidado Ah, o ônibus passando Bora, filho Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Qualidade de textura. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Vem aqui, está melhorando Agora sim, já, ou... Ah, já Vamos lá Vamos lá Vamos pegar um outro caminhão que você aqui, vai Agora Isso aqui não dá hora aqui não Vou pegar na oficina Eu vou pegar na escândalo O caminhão foi muito chão Mas o problema é que essa seta aqui... A luz aqui está mais ruim que lá fora? Como é que é isso? Vamos ver aqui se eu consigo o caminhão... Se eu pegasse um Volvo aqui... Se eu comprasse um Volvo novo... Aí pode ser que dê certo... Tem que ser no Zé Maguinho... Deixa eu ir atrás aqui de um Volvo então... Tem que fazer um Volvo aqui... Vou montar aqui um online... Deixa eu ver se eu acho um aqui para comprar... E eu acho que esse aqui é bonito... Vamos ver se esse aqui dá para fazer alguma coisa com ele... Vamos ver aqui... 750 cavalos... Caraca, tem outro motorzão já velho... Tem dois motores de 750 cavalos agora... O Volvo é foda também... E de ontem... E de ontem... E de ontem... Tem agora... Tem agora o câmbio de 14 marchas agora... A Volvo lançou aqui... 14 velocidade... Eita... Acabei de ver aqui... Câmbio de 14 velocidade... Diferencial 3 por 40... Caraca, 14... Outro... Este aqui... Esse aqui... Vamos ver... Aqui... Aれたia... Aqui... é bem como esse aqui tá tá ela tá preta a coisa ah tu fez um negócio do ah mas você fez cabine também né oi véi ó fui pintar o caminho aqui tem aqui a textura minha aqui é uma série que tinha ferrari escuderia ferrari tem cabine da ferrari aí vê você fez eu vou te mandar aqui ó o show eu tô montando aqui um volvo aqui acabei de ver fui colar opcional de corpo a pintar tava aqui um pronto já na volvo que tá tá vai ver o que mandar aí você vai ver no score é um pouco aí com ferrari a vula lá e aí e aí é preto preto e amarelo acho é o caso Bahia e passou as casas Bahia aí velho tá também é também é tá e é porque ele confundiu com o negócio da textura que ele é bom vamos ver aqui como é que vai ficar esse aqui ó e colocar mais baú mas fica tão bonito velho como o aqui lá da espera aí viego mas fica muito o ferro só colocar os paus já aqui dentro e foi muito fogo caro E aí E aí E aí E aí Aí, vamos ver o que vai dar pra fazer aqui. Meu amigo, mas tem um monte de pneu na Pirelli. e só de pediu que eu mais de 50 modelo muito mais e o meu não abre se eu tá abrindo meu deus não da ferrari aqui a ferrari eu não abro aí ó você viu uma vez você vendo não tem dois um um não abre não e tem dois lá você pintar lá um funciona o outro não e tem dois lá parece não é falando você é o senhor aparece não aparece incrível e se ativou o treinato fornei e até tem um molde aqui tá trabalhando o e aí o sol e isso vai funcionar e até as outras marcas aqui vamos ver se vai funcionar aqui se funcionar e aí se não a merengue E aí E aí Como ficou muito show, velho, negócio da Da Iveco É, porque esse aqui não fica bom, ó Pra... Na Volvo, né, não fica legal esse aqui, ó Na Volvo, fica... Ruim Fica ruim na Volvo Tem alguma coisa errada, velho, tá? Abrindo só esse mod do... Caminhão online não aparece nada E aí 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 para botar a lei de tudo o caminhão vai virar aqui um ano de natal não sabe descobrir aqui vai ver que doideira você vai cansar de botar led no caminhão e olha o tanto de coisa que você pode colocar e olha isso aí a marcação o tanto de coisa que você pode colocar não sei o que é melhor se essa aqui Caraca, velho, é muita coisa Você se perde Dá pra se perder Dá pra se perder Que doideira, meu não abre nenhum Sabe que é porque o jogo não tá atualizado? Você vai ver, meu filho, esse negócio aí, ó Tu vai ver essa parada aí que eu acabei de mandar aí no Discord Que loucura isso Vem com o cara da conta de botar 500 LEDs no caminhão Pode encher o caminhão, o caminhão pode virar Porque é o caminhão da Coca Da época do Natal O caminhão pode virar Muita coisa Foi chique de LED aqui na lateral O que que é isso, velho? O cara vai ficar doido aqui O cara vai ficar doido aqui O cara vai ficar doido aqui na lateral E aí O cara vai ficar doido aqui na lateral O cara vai ficar doido aqui na lateral E aí O cara vai ficar doido aqui na lateral E aí O cara vai ficar doido aqui na lateral E aí 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 Vamos lá. 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 unsビedal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o sistema? Ele está perguntando quem é a irmã O que é o sistema? O que é o sistema? Bem, vamos ver o que ela tem Eu vou ter que colocar aqui Ah, eu vou ter que colocar aqui O que é o sistema? Mareloque que é forte O que é o sistema? Pode fazer o sistema Ah, eu tenho que colocar aqui É isso aqui, né? E aí Pô, tem um aqui que dá pra trocar até o volante Sim, é Aqui também tem Vou botar o volante antigo Não, se eu boto o preto ou então Coisa Tem uma árvore de natal dentro da minha Pelo pra você, velho Cheio de coisa, velho Tô colocando aqui agora, enchendo aqui, olha só a lateral dele Tô colocando aqui a borda Só que ele não vai ficar esse caminho Só que ele demora, velho Acho que é show aí Você pode encher de luz aqui pra tudo que é lado A música é ninguém 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 Não damos num 4 de jeito nenhum, cara Vou tirar o Edinaldo Pereira que eu já não tô aguentando mais Se eu não sabe, e a nova que ele fez agora? Vê o vídeo pra mim aqui E hoje, velho Nossa, uma piada Quase no almocei Uma piada Contando piada, velho Quase no almocei Que piada é essa? Depois vem a música do... Lá do negócio, né? A melhor que ele fez Que doideira Ai, deve ter uma massagem a perder Não sei Que cara é doido E aí, o cara a gente fica curtindo Lá, o vídeo Até eu acabei curtindo também Incrível, né? Meu Deus Aí, vamos ver Agora se vai dar certo Tem que colocar aqui no Bernardino Não tem Tem que colocar aqui no Bernardino Tem que colocar aqui no Bernardino Caralho, onde é que tu? Bom, já que eu comprei pra aqui Então eu vou comprar lá com mais um Vamos ver aqui, né? Vamos lá Tom, já assim de novo Ó, só quem mande ele aqui Vamos lá Ó, fochou Caramba, eu comprei tanto que eu ganhei Mas tanto que eu ganhei Que eu não consegui completar as garagens Vamos pra Tio Gol pegar uma carga Tô com o baú, o cavalinho e o logo da equipe lá em cima Isso Quando você entrar aí nessa empresa aí você vê lá a placa lá de cima que tá com o nome da F1 Acabou que tem caminhão de todas as marcas agora Até Renault eu comprei uma cota Beleza Até Renault eu comprei Renault, Adaf É, tô comprando aqui um monte E não acaba não Você compra uma flota pra um monte de caminhão e falta caminhão pra caramba pra comprar E aí E aí Depois eu tenho que vir de novo Contratando o pessoal pra Tavaiar Senão esse caminhão fica parado Olha lá Olha lá A galera com umas 20 de garagem aqui sem nenhum motorista Só caminhão novo Parado Incrível 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 Cara Ó Vamo marcar Vamo lá Vamo lá Vamo para valor Primeiro vamos comprar Vamos comprar Vamo até mais uma Vamo até mais uma Vamo até mais uma Mais uma Rapaz é caminhão viu Nunca comprei todo caminhão Vou comprar de onde para hoje Já tem Aqui também está completinho Vamos ver que lá em Nublin Ixi, Nublin também está Vamos ver aqui Aqui está beleza Os altos estão trabalhando Aqui também está trabalhando Eu tenho muitos funcionários Por isso que estou em casa Daqui a pouco vou ficar bilionário Minha meta é ficar bilionário Ainda não estou não Vamos na estrada Vamos ver Aqui não vou pegar Ó Ó Comprei um monte Bora Vou voltar aqui Essa é a garagem Aqui Vou pegar um desse aqui Zero bala para dirigir Vamos lá ver se está melhor Ah Tem que terminar o trabalho Não é possível Satanás Aqui Vou pegar a carga do Facebook Para entregar Para entregar Aqui Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá E a chuva. E aí, liga. E aí, liga. Bom, o caminho é bonito, cara. Tá bonito aqui, mas só que essa seta matou o caminho. E aí, liga. 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 Vai jogar fora? E aí, liga. 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 Beleza? E aí, o Eritrank conseguiu? Vai. E aí, eu vim aqui às quatro horas. E aí, conseguiu jogar online? Não bastou nada não, né? Não sei como é que joga online. Ah tá, agora vamos começar, só encostar essa cara aqui, tô encostando já aqui da... Você viu as fotos aí que eu tirei? Sim, eu tô acompanhando, tá live Ah, tá acompanhando? Tô Então peraí, deixa eu encostar aqui na primeira onda BR Esse é online? Não, esse aqui eu tô off O online não tem essas vãzinhas, esses caminhões assim, não tem muito trânsito Porque assim, como ele fica pesado ainda... Olha lá, a gente chegou lá, vai passar a água... Ah não, 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 não Você viu que baú é esse aqui que eu tô levando, né? Vai ser, se liga aí Aliás, apareceu aí pra você ver, ó Ó o baú Chega no que eu tô transportando aí Já joguei com o... Marcão, cara Você está notado? É mesmo? E aí? É demais Então espera aí então, deixa eu sair aqui E aí? Me sacode Isso aqui pra já fazer a parada do... Pronto, aí dá um toque Dois a dois, ó Jogão Jogão, ó Aí, ó Carreiro freou o homem O Marcão freou o homem, Carreiro Ah... Dois a dois o jogo aqui, ó Galera agradece Eu ia ganhar, pô Eu ia ganhar o jogo Ele me deu um carrinho no finalzinho do jogo Ah, tem que ter, tem que ter um carrinho, lógico Matar jogado Eu ia ganhar o jogo, parceiro Caraca, ó Jogão, viu, ó Finalzinho, bicho, cara Eu ia tocar lá no agueiro O agueiro ia ficar sozinho Caraca, como é que o Speed Equipe influencia, né, velho? Speed Equipe influencia E tá quanto agora, Speed Equipe? 99 esse jogo 99? Eu joguei com outro técnico